O que você quer? O que você quer? Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido, eu vou desprender Queria lá mexer quando eu perder E você sentiu esse amor do tanto, que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto, tem milagros de mim Mas você vem e faz, que eu vou querer não passar Tem milagros de luz, tem milagros de luz E eu vivo, vivo, mal caído E eu vivo, vivo, e vivo, e vivo, e vivo E eu vivo, vivo, mal caído E você sentiu esse amor do tanto, que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto, que me dá prazer Mas vocêkmio atrás, que eu devo mostrar Se me der esse amor do tanto, que eu vivo, e vivo, e vivo E eu vivo, vivo, tá caído Viva o mundo, viva, viva Viva o mundo, viva o mundo Viva o mundo